Salve, salve! Aqui é o Marco. Estou trazendo mais um vídeo do jogo Empyre em Puzzles. Bom, aqui nas nossas tarefas, nós temos aqui o desfiladeiro de Far Home. Esse desfiladeiro, ele dá as luvas excelentes para os heróis. A gente utiliza muito dessas luvas. E aqui no último nível, muito difícil, ele traz aqui o tomo de tática. Este, ao meu ver, na minha opinião, é o item mais raro do jogo. Eu tenho mais de um ano de jogo, eu acho que eu consegui nem 10 desse. Então ele é um item muito raro, vale muito a pena. Todos os heróis que vão passar, 5 estrelas que vão passar para o último nível, utilizam um tomo de tática. Então você precisa de muitos. Se você quer upar os seus heróis até o nível máximo. Bom, vamos lá. Vamos fazer essa luta aqui difícil. Eu vou utilizar o meu time normal, tá? Ele está com um poder legal, 4069. Então eu vou estar utilizando esse mesmo. Os elementos aqui, deixa eu ver o que eu levo. Eu vou levar aqui. Eu vou levar aqui, deixa eu ver. Talvez não vou precisar, mas eu vou levar aqui. Flechas. Aqui, deixa eu ver. Vou levar. Machado. Cura. E esse daqui para limpar os status. Beleza. Vamos lá. Vamos começar aqui. Vou prestar bastante atenção aqui para não cometer erros aqui na luta, né? Vou marcar esse cara do meio aqui. E deixa eu ver. Vou colocar aqui um azulzinho. Um outro azul. Eu tenho dois heróis azuis. Então o azul é interessante. E ele vai também... O azul ativa o Quirio aqui, ó. Que aumenta 30% de ataque, 30% de defesa. E cura os meus heróis. Vamos lá. Vamos ativar também aqui o verdinho. Roxo, sempre bom. O azul ali que bate bem ali no verde. Aí, ativou o meu Quirio. Deixa eu ver aqui. Deixa eu usar uma sartana. Aí. Ótimo. Vou marcar esse do meio. Vou ativar aqui o meu azul. Podia ter soltado o especial primeiro. Mas soltei agora o especial. É verde. Então vou usar aqui o vermelho. Vai notar melhor. Deixa eu ver se eu mato esse aqui sem usar o especial. Vou usar o especial naquele ali. Aí. Agora vou marcar mais uma vez o do meio. Quem bate melhor aqui no vermelho é o azul, né? E no verde é o vermelho. Deixa eu usar um azulzinho. O vermelho ali que bate melhor no verde. Vamos ativar essa caveirinha. Isso. Deixa eu tentar matar esse do meio sem usar o especial. E aí. E... Vou ter que usar aqui o Quirio. Marcar esse vermelho aqui. Soltar a sartana nele. E tentar matar eles agora. Estão bem no finalzinho. Tentar matar sem usar o especial. Guardar o especial para outra. Para outra leva, né? Para outra onda de inimigos. Marquei ali. Eu sempre tento liberar ali o corredor do meio. Porque toda vez que você joga... As pedras no lugar que está vazio seu inimigo. Ele enche os especiais mais rápido. Então a gente consegue encher mais rápido os especiais. Esse daqui. Deixa eu tentar matar ele sem usar o especial. Usar a sartana naquele ali. A sartana bate bem forte. Pronto. Aí deixei o especial para o chefe. Marcar aqui o meio. Vamos jogar aqui uma flechinha no chefe aqui. Todo mundo para eles errarem a precisão dos ataques. E aí a gente começa a bater aí nele. Jogar aqui um azul. Quem bate melhor nele é o verde, né? Porque o do meio ali é um azul. Então vamos jogar um verde ali para dar um ataque mais forte. Você viu que ele errou dois ali, né? Porque eu joguei a flecha nele. Dois heróis erraram. Ele errou o ataque. O chefe está quase morrendo. Soltar aqui as caveirinhas nele. Ver se ele já morre. Aí... E aí fica mais fácil aqui para acabar. Pronto. Fechei essa. Ganhei aqui as luvas excelentes. Vamos avançar. Vamos para o último, né? Que é o mais difícil. Marcar esse do meio aqui. Ele é amarelo. Então vamos ver se o roxinho bate mais forte. Vamos... Nossa, tá? Aqui. Um roxinho aqui também. Azulzinho. Um roxinho aqui. Faz um roxinho azul. Aí, pronto. Agora vou usar aqui a sartana. Vou fazer um cristalzinho vermelho. Ativar aqui o especial vermelho primeiro. Para gastar, né? Tem pouco vermelho, mas é só para ir limpando o campo de batalha. Já fez um cristal roxo, ó. Já fez bastante combo, ó. Foi legal, ó. Vamos usar aqui. Deixa eu ver. Vamos tentar primeiro. Deixa eu tirar esses amarelos. Limpar. Tentar matar primeiro esse daqui sem usar os especiais. Deixar os especiais para a próxima leva. Aumentar ali a defesa e o ataque. Usando o Kirill. Esse Kirill, ele ajuda bastante. Eu não tenho um herói cinco estrelas que cura, né? Só tem um amarelo que cura, né? Eu não tenho. Então eu uso sempre o Kirill ali no meio. Eu usei bastante embrema nele. Então ele está bem embremado. Mas quando eu conseguir ali a heroína amarela. Que cura. Aí eu vou colocar um herói cinco estrelas aí para curar, né? Por enquanto eu vou estar usando o Kirill mesmo. Pronto. Você viu que eu guardei os especiais para a próxima leva. Mais uma vez, ali o Kirill. Usar o Trone que dá o ataque em todo mundo. O verdinho. Marcar esse aqui. Usar o vermelho nesse que está mais forte que o do meio. Pronto. Aí o do meio vai morrer fácil com pedra. O amarelinho, eu vou usar a Sartana nele. O roxo é o que combate o amarelo. Pronto. Agora, mais uma leva. Marcar ali aquele amarelinho. Isso. Já matei um do meio. Vou marcar esse outro aqui do meio. Soltar aqui. Amarelinho, roxinho. Deixa eu ver aqui. Certo. Do meio já foi. Marcar esse amarelo aqui para soltar a Sartana nele. E o verdinho. O heróizinho vermelho. Pronto. Agora. Vamos. Matar esse amarelinho. Pronto. Veio o chefe. Marcar um deles. Vou jogar aqui uma flecha. Vou jogar um machado aqui que reduz o dano dele em 20%. E agora. Vou começar a atacar. Tentar fazer mais o roxo, né? Que ele é amarelo. Toda vez que tiver a possibilidade de fazer o roxo. Fazer o roxo. E usar o especial aqui da Sartana. Você viu que ele já errou dois ali, ó. Quando você usa a flecha, ele... A precisão não é tão boa. Então, eles erram mais. Ah lá. Errou. Três agora. Três, parece. Então, essa flecha aqui ajuda bastante. Agora, a flecha já acabou, ó. Agora, ele acertou todos os ataques. Vou jogar mais uma flechinha nele. E agora... Ir atacando. Vamos puxar esse vermelho pra poder fazer um roxo, ó. Aí. Soltar aqui o especial vermelho. Errou um ali do meio. É... Não dá pra fazer... Isso, um já foi. Não dá pra fazer o cristal ali. Aí. Errou dois agora. Vamos ver. Vermelho. Isso. Aí. Mais uma vez, vou jogar uma flechinha nele. Um machadinho. E... Vamos lá. Ah, outra coisa. O pessoal critica em usar itens. Mas, pessoal, os itens foram feitos para serem usados. A gente cria e vai usando. Está quase morrendo. Falta pouquinho. Aí. Vê se eu... Aí. Jogar e foi. Passei. Não perdi nenhum herói. Todos quase no máximo. Opa. Tomo de tática. Esse é muito bom. Vamos lá. Vamos... Aí. Fechei todo mundo. Vamos dar uma olhada aqui. Como estamos. Então, vamos lá. Eu tenho quatro heliscópios da visão. Doze tônico misterioso. Sete anéis. Doze dados venenosos. E seis tomo de tática. Vocês viram que são poucos, ó. Eu tenho mais dos outros elementos. Alguns eu já usei, né? Capa aconchegante. Essa lâmina oculta aqui eu já usei. Então. Tá aí. Bom. Uma outra coisa aqui. Eu... Eu consegui upar aqui. O meu depósito de ferro para o nível dois. Então, agora eu consigo armazenar dois... Trezentos e cinquenta e cinco de ferro. E pra upar aqui a minha cabana do caçador. Eu preciso de dois... Trezentos e vinte e três. Eu só podia armazenar dois... Trezentos e vinte e dois, ó. Por um... Eu tive que atualizar o meu depósito. Agora eu posso juntar ali ferro pra chegar no nível dois da minha cabana do caçador. Eu aproveitei também, como eu tô com VIP, eu coloquei aqui a mina avançada pra chegar no nível dois e assim ela consegue produzir mais ferro, armazenar mais ferro. Que agora eu vou precisar muito de ferro, né? Pra até chegar ali na cabana do nível dois. Demora. Demora bastante. E precisa de muito ferro e precisa de muito ferro e ele vai demorar dois dias e vinte e uma hora. Quase três dias pra chegar a cabana no nível dois. E assim liberar o estandarte de titã, que vai dar mais cinquenta de ataque e mais cinquenta de defesa por três turnos pra todos os heróis. Um item muito bom. Até agora, o item que mais dava, né? É, qual que era? Esse aqui, ó. Ele dava mais trinta. Ele dá mais trinta de ataque e mais cinquenta de defesa por três turnos. O estandarte vai dar cinquenta. Quase o dobro. Então, ajuda bastante. Então, eu estou aqui guardando o ferro pra poder, né? Tô também upando essa, a minha mina avançada pra produzir mais ferro. Pra poder chegar lá e upar aqui a minha cabana do caçador. Tem muita coisa pra upar agora, né? Eu tava com tudo praticamente no máximo. Agora, tem bastante coisa pra upar. Bom, pessoal, o vídeo foi esse daí. Quem gostou, dá um joinha. Assine o canal. Marque o sininho. Toda vez que eu postar um vídeo novo, o Google te avisa. Quem puder, compartilha com a sua aliança o vídeo. Pra eles também estarem ali por dentro das dicas. Deixa ali um comentário. Todo comentário é muito bem-vindo. Agradeço muito ali o comentário. Os seguidores estão sempre deixando comentário de incentivo. Muito obrigado. E um bom jogo a todos. Abraços. Fui.